e começando os trabalhos aqui no ponto onde eu vendo meus espetinhos churrasqueira turbo plus profissional com dois carrossel de espetinho dezesseis espetinhos cada carrossel é total de 32 espetos já vem com liga e desliga no cabo chavinha bivoto já 110 220 beleza apertou aqui já desliga liga de novo churrasqueira turbo plus profissional do meu amigo zé antônio criador e inventor dessa dessa coisa linda aqui ó dá uma olhada pessoal que maravilha beleza aí já vem um suportinho em cima também se você quiser colocar uma grilha pode estar assando um queijinho colocar um pãozinho de alho e até mesmo deixar os espetinhos bem aquecido aí beleza churrasqueira turbo plus do meu amigo zé antônio são josé do rio preto interessados aí só clicar no link lá do meu perfil do insta e já cai já vai cair direto com o vendedor lá beleza muito rápido muito rápido